Olá, sou Leonel Vieira e hoje eu queria trazer essa mensagem para vocês. Mas antes de começar a mensagem, eu gostaria de cantar aqui um refrão de uma música muito antiga, que eu gosto muito e que tem um significado muito importante para que nós vamos meditar hoje. Vamos lá! Não dá mais para voltar O barco está em alto mar Não dá mais para voltar O barco está em alto mar Não dá mais para negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me levava à frente É o amor de Deus Não dá nem mais para ver O porto que nasceu Eu sou impulsionado A Deus É o amor de Deus Amém? Amém? E pedimos Aceitamos Jesus em nossa vida Acolhemos Deus com o nosso Senhor e Salvador Pelo seu sacrifício na cruz E a partir daquele momento o Espírito Santo começou a transformar o nosso coração Eu queria ler para vocês hoje Ler não, quero falar sobre três passagens Porque o texto é bastante longo e não dá para ler tudo O primeiro texto está no chamado de Abraão Que está lá no livro de Gênesis capítulo 12 versículo 1 Quando Deus fala para Abraão Ora, o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela e da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei Eu quero fazer um paralelo com outros textos Que eu vou ler em seguida Veja bem Mas só um pequeno comentário sobre esse texto tão maravilhoso Onde tudo começou Deus começou a colocar seu plano de salvação para a humanidade A partir daquele homem Abraão Um homem que até aí vivia lá numa cidade Junto com seu pai Ajudando seu pai a fazer ídolos Ou seja Mas Deus conhecia o coração de Abraão E viu em Abraão a sinceridade, a honestidade E viu que podia transformar a vida de Abraão Para ser pai de uma grande nação Essa grande nação não é somente o povo hebreu Cuja descendência veio Jesus para nós Através dos judeus Mas quando nós aceitamos Jesus em nossa vida Nós somos transformados E nós também podemos dizer que somos filhos de Abraão Filhos adotivos de Abraão Através da fé Por causa de Jesus Que é descendente de Abraão Que através da linhagem de Abraão Nasceu Jesus E pelo seu sacrifício na cruz Morte e ressurreição Nós somos chamados também Filhos de Deus Através da fé O segundo texto está no livro Veja como a diferença agora No livro do Êxodo Capítulo 3 Os versículos vai de 1 a 10 Onde Deus chama Moisés E fala para Moisés Que ele daria a ele a missão De libertar o seu povo da escravidão do Egito O povo hebreu Como tu sabe Era escravos no Egito E o faraó Maltratava aquele povo A comida era bastante controlada E eles não recebiam nada pelo trabalho Ou seja, eles exclamavam a Deus Que mandasse um libertador para eles Quando Deus pegou Moisés E apresentou para eles como libertador E eles ficaram muito felizes Nossa, agora vamos ser libertos E Deus destruiu o Egito Na época com as 10 pragas do Egito Sendo que a última foi a pior Que foi a morte dos primogênitos Tanto das pessoas Como do faraó Das pessoas dos egípcios Como também dos animais Só poupando os hebreus Tirou eles do Egito Atravessou o Mar Vermelho Fez aquele grande milagre Atravessar o Mar Vermelho Deus fez maravilhas Através do poder que ele deu a Moisés Para que tirasse água limpa Das pedras Ou seja, fez chover Maná para que ele se alimentasse Provavelmente eles Com um curto espaço de tempo Eles iriam chegar A Canaã Chegar a Canaã Que era a terra prometida Onde jorrava leite e mel Que Deus prometeu para eles Mas eles começaram A blasfemar contra Deus Começaram a Fazer idolatrias contra Deus Adorando imagens E desobedecendo Aquilo que Deus Falava para Moisés E Arão A pedir para eles Seguirem o caminho Como Posso dizer assim Castigo Ou sei lá Com a palavra exata Mas eles ficaram Quarenta anos Perdidos no deserto Até que aquela geração Que Deus falou Que não entraria Na terra prometida Por causa Dos seus Suas lembranças Do passado Eles bracemavam Contra Deus Dizendo lá no Egito Pelo menos Nós comíamos cebola Pepino Nós éramos escravizados Mas nós tinha Uma garantia de vida Aqui nesse deserto Apesar de ver Que Deus os sentava No deserto A palavra diz Que durante o dia O sol do deserto É escaldante Mas Deus mantinha Uma nuvem Acima deles Para os proteger E a noite Para iluminar o caminho E aquecer Porque o deserto De dia é muito quente E de noite é muito frio Deus mandava Uma coluna de fogo Para que os aquecessem E diante De tantas maravilhas Que eles viam Eles blasfemavam Contra Deus Olha a diferença Eles ficaram Lembrando do passado Que eles tinham no Egito A outra passagem Está no livro Também de Gênesis Capítulo 19 A história de Ló Todo mundo sabe Que Ló morava Numa cidade Totalmente pervertida Que era Sodoma E nessa cidade Não tinha mais jeito A única pessoa justa Que diz a palavra Que tinha na cidade Era Ló E Deus falou Eu vou tirar Ló De lá E depois destruirei Aquela cidade E Deus mandou anjos Na casa de Ló Falou Sai Pega tua família Você Sua esposa Suas duas filhas E sai daqui Para que eu destrua Essa cidade E saia Ló ainda ficou Tentando pegar as coisas Ainda foi avisar Os pretendentes De suas filhas E os futuros Gênesis Mas eles não Quiseram saber Eles preferiram Ficar Naquela vida Velha Pecaminosa A palavra diz Que os anjos Que os anjos pegou Na mão deles E tiraram eles As preces de lá E recomendaram Vai para as montanhas E não olhe para trás Não olhe para esse mundo Sujo Imundo Que vocês viviam Porque eu vou destruir E a esposa de Ló Olhou para trás E ela se transformou Numa estátua de sal Então veja o que Deus Quer passar para a gente Quando nós pegamos no arado Não podemos olhar para trás Eu fui criado no interior Na roça E trabalhei muito com arado A gente punha o cavalo Para puxar o arado E a gente ia atrás Dirigindo o arado Se a gente desviasse a atenção Um segundo Do arado O cavalo continuava andando E o arado Entortava tudo E nós tínhamos que começar Tudo de novo Quando nós recebemos O chamado de Deus Para seguir a Deus Para aceitar Jesus O Espírito Santo Que entrou em nós E Deus lavou-nos De todas as nossas faltas Nossos pecados Não importa qual o pecado Que você fez Qual é seu passado Qual a sua vida Se você se arrependeu De coração E pediu perdão a Deus Deus apagou do coração dele Os nossos pecados E a cada dia Esse Espírito Santo Nos transforma em novas pessoas Só que isso não quer dizer Que nós não temos mais tribulações Que nós não temos mais Desafios na nossa vida Jesus disse Olha Na vida No mundo Existe ter tribulações Mas coragem Eu venci o mundo Quando nós mantemos Nosso olhar fixo Em Jesus Ele nos transforma A cada dia Até chegarmos Ao ponto da santidade E que precisamos chegar Eu peguei Covid O vírus da Covid E eu fiquei muito mal Só que a cada dia Que eu acordava de manhã Eu colocava Meu joelho no chão Eu falava Senhor Eu preciso Vencer mais esse dia Que quando chegar a noite Que eu voltar para a cama Para dormir Eu esteja um pouco melhor Do que eu estou agora de manhã E quando eu ia dormir É a mesma coisa Eu falava Senhor Deus Eu estou muito mal Mas é que amanhã cedo Quando eu acordar Eu esteja um pouco melhor Do que eu estou agora E assim Deus foi me recuperando E eu acredito Que por um milagre de Deus Eu saí sem nenhuma sequela E venci esse vírus maldito E como muitas pessoas também Eu sei que venceram Mas eu acredito fielmente Que Deus me livrou Dessa doença Então cada dia Tem seu desafio E a cada dia nós temos que Levar nosso pensamento a Deus Falar Eu não quero olhar para trás Eu não quero lembrar Dos meus pecados Às vezes o diabo Quer esfregar E amassacar Os nossos pecados Como diz Você não é digno De receber a graça Você não é digno De ir para o céu Você não é digno De receber bênção Na sua vida Porque olha o que você fez Atrás Isso não é coisa de Deus Isso é coisa do inimigo Do príncipe desse mundo Que não quer que nós Continuamos na nossa fé Seguindo o caminho de Jesus E transformando o nosso coração E tornarmos pessoas Melhores Então meu irmão Minha irmã Esquece o passado Nosso barco está Em alto mar Se nós entramos O mar é Deus E o barco somos nós Se nós estamos No meio do mar E ficamos olhando o porto Nós não vamos Levar a nossa vida em frente Esse barco não vai avançar Nós vamos acabar Voltando para o porto E a palavra diz Que Que quando O cachorro É como se Quando nós voltamos Ao passado É como o cachorro Que volta No seu próprio vômito Nós não podemos Voltar a praticar As mesmas coisas Ruins Que praticamos No passado Muitas vezes Quem de nós Já não pecou Já não fez coisas Erradas Já pedimos Perdão a Deus Jesus nos lavou Com o seu sangue E o nosso destino É o céu Seguimos em frente Esquecemos Que o nosso passado Só sirva de exemplo Para não repetirmos Coisas ruins Se teve coisas boas Também nós não podemos Vivê-las novamente Nós temos que lembrar E sermos felizes Com coisas boas Que aconteceram Mas temos que olhar Para a frente Para Deus Para o alvo Não podemos errar o alvo Que é Jesus Deixar o Espírito Santo Transformar o nosso coração Transformar-nos em pessoas Novas Renovadas Transformadas Até chegarmos ao céu Como diz O apóstolo Paulo Amém Que Deus abençoe você Abençoe sua família Sua vida E vamos em frente Com Jesus Se você gostou Dessa mensagem Compartilhe Deixa seu like aí Para que o Facebook Para que o Youtube Envie mais pessoas Compartilhe Nos seus grupos De WhatsApp No Facebook E Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém 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 Amém